Tranquilidade morador, a favela é de vocês, a gente só é de ministra Só quem fecha com o nosso bonde vai gritar assim ó 333333333333333333333333333333333333 A pesadão de AKG3 e quem comanda é o 1533 Paz, justiça, liberdade, igualdade e união Esse é o lema dos irmãos Pesadão de AKG3 E quem comanda é o 1533 Paz, justiça, liberdade, igualdade e união Esse é o lema dos irmãos Barulhos, tudo três Marconi, tudo três Elisa Maria, tudo três Baqui Novo Mundo, tudo três Jardim Brasil, tudo três Paranáces, tudo três Itaquera, tudo três Giradentes, tudo três São Mateus, tudo três Itaim, tudo três Heliópolis, tudo três Paraisópolis, tudo três Capão, tudo três Tadiangela, tudo três Grajaú, tudo três Osasco, tudo três Tarapicuíba, tudo três Jujiaí, tudo três Campinas, tudo três Samaro Taka, tudo três Francisco Morato, tudo três Ronda Noroeste, tudo três Morro São Pento, tudo três Vila Progresso, tudo três Vila Seri, tudo três Baixada Santista, tudo três Três, 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 três Santo Amaro, tudo três São Fernando, tudo três Tio Preto, tudo três Araraquara, tudo três São Giza dos Campos, tudo três Tudo três, tudo três Tá pesadão de AKG3 E quem comanda é o 1533 Pra justiça, liberdade, igualdade e união Esse é o lema dos irmãos Esse é o lema dos irmãos De AKG3 E quem comanda é o 1533 Pra justiça, liberdade, igualdade e união Esse é o lema dos irmãos Campilidade morador A favela é de vocês A gente só administra Três, 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 dois Três, 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 três Três, três, três O melhor do funk consciente Está aqui Canal do YouTube O Coringa Vida Louca Ha 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 ha.